Mesmo com o aumento dos combustíveis, o sul do estado possui a gasolina mais barata de Santa Catarina. Segundo uma pesquisa, as três cidades com os menores valores estão aqui na região. E a repórter Carol Carvalho vai nos dar mais detalhes dessa informação. Carol. A pesquisa foi realizada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 13 e 19 de março, nos poços aqui de Santa Catarina. Depois do levantamento feito pela agência, chegou-se à conclusão de que o preço médio da gasolina mais barata está aqui no sul do estado. São três cidades da região que estão encabeçando essa lista. Tubarão, Criciúma e Laguna. A gasolina média, o valor médio mais barato foi encontrado em Tubarão por R$ 6,79 o litro. Depois veio Criciúma com a média de valor de R$ 6,86. Em terceiro lugar, Laguna com a média de R$ 6,89. O preço médio do combustível em Santa Catarina, fazendo um geral, todas as cidades do estado, a média do valor por litro é de R$ 7,49 hoje no estado. O preço máximo foi encontrado em um posto de combustível lá em Balneário Camboriú. Lá tinha a gasolina mais cara do estado que foi encontrada pela ANP, o litro custando R$ 7,72. O preço mais barato encontrado nessa pesquisa também foi aqui no sul do estado. Foi num posto na cidade de Criciúma e o valor mínimo que estava sendo vendida a gasolina naquele posto durante a pesquisa foi de R$ 6,25. A ANP faz com muita frequência essa pesquisa de preço. Toda a pesquisa detalhada fica disponível no site da Agência Nacional de Petróleo para que o morador aqui da região, para que o morador de Santa Catarina possa ter noção desses valores e até porque muita gente tem feito pesquisa antes de abastecer. Mas o preço médio da gasolina mais barata está aqui no sul do estado, Tubarão, Criciúma e Laguna. Então, o preço médio da gasolina mais barata está aqui no sul do estado.